Oi gente, tudo bem? Eu sou Dani Pacheco e estou aqui para falar com vocês sobre o último filme que eu vi. O último filme que eu vi foi O Homem Invisível, The Invisible Man, o título dele em inglês, original. É um filme que estreia no Brasil hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. Aqui em Portugal ele estreia no dia 5 de março, ou seja, na semana que vem, ele estreia no Brasil antes, né? Uma semana antes. Nos Estados Unidos também ele estreia agora nesta sexta-feira amanhã. É um filme dirigido pelo Lee Whannell. Lee Whannell, para quem não lembra desse nome, né? Quem que é essa pessoa? Ele foi protagonista, né? Foi um dos atores principais do primeiro Jogos Mortais, de 2004. Então naquela cena lá que os caras estavam presos, ele era o fotógrafo. Ele, além de ter atuado nesses dois Jogos Mortais, ele também escreveu o roteiro. Ele também escreveu o roteiro dos outros filmes da franquia. Eu não sei dizer se foram todos, mas na maioria, pelo menos, ele escreveu. Ele também escreveu o roteiro da franquia Sobrenatural. Ele também dirigiu, além de escrever o roteiro, ele também dirigiu o Sobrenatural A Origem, que foi o terceiro filme. E, mais recentemente, em 2018, ele dirigiu o filme Upgrades, a atualização. Então esse é um novo filme dirigido por ele. Ele não só dirigiu, como também escreveu o roteiro. E o que acontece? A história desse filme, como o próprio Liviano já disse, é uma história bem bizarra. Porque, inicialmente, Homem Invisível era para ser um filme estreado pelo Johnny Depp, que seria parte do universo de monstros, né? Aquele universo que a Universal tentou construir, né? Enquanto tem lá o universo da Marvel, o universo da DC. A Universal tentou criar um universo de monstros dela, de filmes de terror e tudo mais. Então, assim, o primeiro filme, o primeiro grande filme desse universo foi A Múmia, que foi estreada pelo Tom Cruise em 2017. Só que como o filme teve uma recepção bem fria da crítica, não foi bem de bilheteria, a Universal meio que desistiu desse universo de monstros. E desistiu desse Invisible Man, que teria o Johnny Depp como protagonista. Aí eles meio que vão... Não é que eles continuaram com o universo, mas, assim, esse universo de monstros não existe mais. E eles vão fazer filmes, assim, os filmes que eles tinham planejado vão ser feitos, mas vão ser filmes que não fazem parte de um universo. São filmes stand-alone, que eles chamam, stand-alone filmes. São filmes dependentes, cada filme é um filme. E esse, o Homem Invisível, é um deles. Então, não é aquele filme baseado em nada, não é um filme de monstro, nem nada, super orçamento, nem nada. É um filme que custou 7 milhões e é um filme de terror. É um filme que está produzido pela Blumhouse, a Universal está distribuindo, mas é produzido pela Blumhouse Pictures, que a Blumhouse é conhecida por distribuir vários filmes de terror. Qual que é a história? Nesse filme, é Elizabeth Moss, que é a protagonista. Ela interpreta uma arquiteta chamada Cecília, que é uma arquiteta que sofre poucas e boas em um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, com um cara que é brilhante no que ele faz, ele trabalha com ótica, é um cara que é referência, ele é o melhor que faz, ele é o melhor que existe no ramo dele. Só que no privado, ele é um cara completamente controlador e violento, nojentaço. Então, o filme começa com ela fugindo dele, ela sai da casa dele, ela droga ele, sai na calada assim, e duas semanas depois, ele comete suicídio. E ela pensa, né, ok, né, finalmente me libertei, vou poder ser feliz, porque quando ela deixa ele, ela fica morrendo de medo dele atrás dela, dele machucar as pessoas que ela ama. Só que como ela descobre que ele cometeu suicídio, ela fica, ok, ele morreu, foi pro saco, já era, não vai mais me incomodar, me atormentar. Só que não, inicialmente parece que tá tudo bem, mas ele começa a ir atrás dela de novo, ele começa a afetar a vida dela profissional, colocar em risco a vida das pessoas que ela ama, dos amigos, dos parentes. Então, ela começa a ter que enfrentar isso. Então, assim, ele ter morrido não mudou em nada, ela continua sendo atormentada por ele. E como ele tá morto, né, as pessoas não acreditam nela, porque, né, é sempre aquela coisa, né, é só ela que percebe que tem alguma coisa que tá atacando ela que ela não consegue ver, ninguém consegue ver aquilo, então todo mundo acha que ela tá ficando louca. Então, fica ela sozinha contra esse homem que continua atormentando ela. Então, assim, é um filme de terror, é um filme de terror, ele tem todas as características do filme do gênero, tem aquelas cenas que você não vê o que o personagem tá vendo, aí filma alguma coisa e aí não tem nada, aí você acha que vai acontecer alguma coisa, você leva susto, tem aquelas trilhas, assim, que te assustam, tem todas as características do gênero terror, tem todas as características que estão lá. Mas, acima de tudo, Homem Invisível é um filme sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamentos tóxicos. É bem similar a Midsommar, nesse sentido, claro que Midsommar é um filme, realmente, ele é muito violento, tem uma violência explície, tem muito sangue jorrando, e umas torturas bizarras, é um filme mais macabro. Homem Invisível, não, ele é um filme de terror, mas ele não é, não chega a esse extremo, ele é, acima de tudo, um filme que foca muito no sofrimento da protagonista da Cecília, então eu acho que é um filme que, assim, que pessoas que estão em relacionamentos tóxicos vão se identificar com a personagem dela por causa de tudo que ela sente, que passa pra gente, que ela sente medo, ela se sente incapaz, ela se sente insegura, ela, sabe, é muito pesado ver, assim, tudo por as coisas que ela passa, é por tudo que ela passa, assim, você fica muito aflito, assim, não aflita, né, vendo tudo. Então é um filme sobre isso, é um filme sobre como essa mulher, a Cecília, lida com esse parceiro abusivo que ela tem, tinha, né, whatever, enfim, que ele é interpretado pelo... Qual que é o nome dele, gente? Oliver Jackson Cohen, ou Oliver Jackson Cohen? Ele é conhecido... Recentemente ele fez aquela série A Maldição da Residência Hill, da Netflix, ele fazia um dos gêmeos, né, a Victoria Pedretti fazia uma das gêmeas, ele fazia o irmão gêmeo dela. E é o papel que ele é mais conhecido, assim, ele que faz o Adrian, né, que é o ex-parceiro da da Cecília. Mas é isso, o filme é sobre relacionamentos abusivos. Então, assim, quem gosta do gênero terror vai gostar do filme, porque não deixa de ser um filme de terror, mas, acima de tudo, é um filme sobre relacionamentos abusivos. Então, eu acho um filme muito importante, porque, é... Por causa de tudo que ele discute, tudo que o personagem faz, eu acho que é legal o Liv Wendel ter abordado isso, porque existe, sei lá, quantas pessoas, né, acho que não tem esse dado, mas muitas pessoas sofrem relacionamentos abusivos, eu conheço vários, e muitas não conseguem sair, e as que conseguem sair, é... O abusador parte pra outra. Ela pode ser... A pessoa pode se livrar desse cara, mas esse cara, ou até mulher, tem mulher também que é abusivo, mas é também, tipo, vai encontrar uma outra pessoa e vai ser abusivo com essa outra pessoa, com uma outra pessoa. Então, eu acho que é importante desfalar sobre o assunto, e... E é isso, eu super indico, porque o personagem da Elisabeth Moss, a Elisabeth Moss, não show, maravilhosa, e eu acho que ela é um exemplo a ser seguida, a personagem dela, que, tipo assim, chega um momento que ninguém acredita nele, todo mundo tá contra ela, acha que ela é uma maluca, só ela que vê o que ninguém, o que não tá lá, e mesmo assim, ela não desiste, consegue, e continua enfrentando essa assombração aí, desse Adrian. Então, eu acho que é um filme muito bom por isso, eu acho que a personagem dela serve de exemplo, assim, quase que uma heroína, assim. Mas é isso, O Homem Invisível tá em cartaz no Brasil, entra em cartaz hoje, e em Portugal, ele estreia na semana que vem, no dia 5 de março, super recomendo, tá bom? Ah, lembrar, eu deixei uma crítica escrita, tem uma crítica no site do Sema de Boteca, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra caso você queira também ler, não tem spoiler, assim como esse vídeo não tem nenhum spoiler, então, tá bom? Caso você prefira ler, né, tá lá, tá bom? Beijos!